Bom, vou falar hoje um pouco aqui sobre a expansão da cadência simples. Na realidade, como é que a cadência harmônica se expande? Nós já conhecemos a cadência simples, que toda música tem um centro tonal, né? Nós já sabemos disso, senão o ouvido desafina. E todo centro tonal, que é a tonalidade principal, tem seus vizinhos. E esses vizinhos, eles aparecem através do intervalo de quinta, quinta ascendente, quinta descendente, nós já vimos isso, que é o que caracteriza a cadência simples. Quando você coloca a escala só na forma ascendente, se eu estou em mi menor, o quarto grau de mi menor é lá menor, o quinto grau vai ser si, né? Geralmente a gente coloca a sétima e a cadência simples de mi, mi lá, si, né? Isso já é bem conhecido. Essa cadência simples era tão importante na música, foi a primeira cadência que apareceu, só para nós nos lembrarmos, a atividade musical, vamos dizer assim, começou com monofonia, que era um som só, depois surgiu a polifonia, que são dois ou mais sons combinados simultaneamente, né? Com a história do contraponto. E o horizontalismo do contraponto, você deu lugar ao verticalismo dos acordes até aparecer a harmonia, essa harmonia diatônica, essa harmonia que nós usamos, né? Que é melodia com acompanhamento de acordes. Então, o que é que acontece com a cadência simples? É uma tônica, que é um centro tonal, um vizinho de quinta superior, um vizinho de quinta inferior. Então, o nome disso se dá a cadência, porque você está combinando três acordes. Tônica, a quinta para cima e a quinta para baixo. Quando você coloca em ordem ascendente na escala, fica um, quatro, cinco. Mas, na realidade, esse quatro aparece em função da quinta inferior, né? Então, o que já acontece com a cadência simples? Olha quantos nomes a cadência simples tem. Cadência simples, autêntica, perfeita, um, quatro, cinco, tônica, subdominante e dominante e primeira, segunda e terceira, né? Na linguagem popular. Os métodos de violão popular mais antigos faziam assim. Todos esses nomes estão se referindo à cadência simples. Essa linguagem, primeira, segunda e terceira, tem tudo a ver. Primeira é a primeira possibilidade, que é a tônica, né? Segunda possibilidade é a quinta, superior, né? E a terceira possibilidade é a quinta, inferior, que é o A. Então, você tem que saber que ele está se referindo a o posicionamento dos graus da cadência, né? Então, é a primeira possibilidade, segunda possibilidade e terceira possibilidade. Na realidade, o que é que tem de novo nisso aí que nós estamos mostrando em todas as nossas lives? Tem nada de novo. Um, quatro, cinco é a cadência normal que você encontra em qualquer livro de teoria. Porém, nós mostramos com o seguinte diferencial. Nós mostramos a cadência simples em tríades e em tétrades também. Que esse é um grande furo, um grande equívoco que existe na maioria dos métodos de harmonia e de educação musical. quando ele se refere à cadência simples, ele se refere só à cadência simples em tríades. E não é verdade? A cadência simples, ela vem em tétrades também. Aliás, toda música precisa ter um centro tonal em seus vizinhos. Por exemplo, se eu tenho uma cadência simples de si menor, eu tenho isso aqui. Esse si menor, você encontra em vários métodos, dessa maneira, mas você não encontra isso aqui. E se é cadência simples, pois é, é usado por João Gilberto em estático. Quando ele faz isso, com quinta bemol, depois ele faz com quinta aumentada. De qualquer jeito, você vê que tem o si menor com sétima e nona, mi menor com sétima e nona, o fá sustinito com quinta bemol e sétima, outro com quinta aumentada, então você vê que está cheio de tensão. No entanto, é uma cadência simples. Um, quatro, cinco. A mesma coisa acontece nesse arranjo também dele. Eu quero o samba, né? Você faz. Eu quero isso aqui. Uma cadência simples. Isso aqui é o um, primeiro grau. Só sustenido menor com sexta. Isso aqui é o dó sustenido menor com sétima e nona e o sol sustenido no baixo. Isso aqui é um. Ré sustenido com nona bemol e o fá dobrado sustenido no baixo. Você toca só. Então é uma cadência simples. Então a cadência simples, ela aparece em várias configurações. E no nosso estudo aqui na Live da Bossa, eu sempre dou a cadência simples. Além de dar ela em tríades, eu mostro a cadência simples também com sétima, com nona, com essas tensões, com essas dissonâncias todas colocadas, que elas fazem parte da realidade da nossa música. E quando eu refiro a nossa música, eu me refiro a linha evolutiva da nossa música, da Bossa Nova, de João Gilberto pra cá, né? Então a coisa evoluiu muito. Então a cadência evoluiu bastante. Aquele som daquele caretinha da cadência, aquilo ali desaparece totalmente na hora que você parte pra fazer essa condição de voz com um acorde dissonante. Então você vê que fica muito sofisticado, né? Se você pensasse, ó, normal seria isso essa cadência. Imagina o Roberto jamais faria isso. O que é que ele faz? Mas é outro caminho. No entanto, é a cadência simples, só sinido menor 1, 4, 5, não tem a menor dúvida. E hoje nós vamos ver o seguinte, como é que a cadência simples, que aparece um outro acorde dentro da cadência simples? Como é que é essa combinação? Ah, porque a cadência pode ser feita com os graus da escala? Não, todo mundo sabe disso, mas a pergunta, a resposta não é essa. Eu quero saber o seguinte, qual é a tonalidade que está mais próxima do centro tonal? É o vizinho de quinta, a gente sabe disso, intervalo de quinta. Que intervalo, qual quinta? Por que intervalo de quinta? Por causa da série harmônica, nós sabemos que o sistema tonal, os seus musicais são organizados através de sistemas. E o sistema tonal, que é o sistema usado na cultura ocidental a qual nós fazemos parte, sistema tonal, como qualquer outro sistema, ele é um conjunto de leis ou princípios que regulam certa ordem de fenômenos. E nós temos dois fenômenos naturais importantíssimos que dão a razão ao sistema tonal, dão suporte. Série harmônica, onde você tem uma nota, você reparte no meio, ela está uma oitava acima, quando você reparte de novo, ela surge uma quinta. Então, o intervalo que está mais próximo de uma nota qualquer, quando você sai, a não ser que seja a própria oitava, você não saiu da nota, mas o intervalo mais próximo é quinta. Então, isso está na natureza. Então, toda nota, tem várias outras notas dentro dela, que são notas, são chamadas sons secundários, que são sons harmônicos, notas secundárias, que são chamadas sons harmônicos. E esses sons, a gente tem a distância dele, de acordo com a distância que ele está em relação à tônica, ele é qualificado de sons consonantes e sons dissonantes. Os sons consonantes são os que estão até a quinta, tônica, terça e quinta. Isso aí são os graus consonantes dentro do acorde. Passou disso, são entre os graus dissonantes, quer dizer, que ficam mais distantes, são mais imprecisos para o ouvido, e são mais rebuscados, etc. Então, quase todas as músicas que nós conhecemos, ou elas começam na tônica do acorde, na terça do acorde, ou na quinta do acorde. Isso é natural assim. Porque são as notas consonantes naturais onde o ouvido mais tem capacidade de encontrar o tom, vamos dizer assim. Se você vai, eu entrei aqui, se eu fosse tocar essa música em outro tom, o que é que eu faria? Se eu fizesse isso, como é que a pessoa entra certo aqui, se eu fizer? Aqui, agora, o ouvido entrou, quando eu faço. eu toquei a tônica, toquei o quinto grau da tônica, dominante da tônica, e voltei para ela. Aí o ouvido registrou. A mesma coisa aqui, em mi menor. Não é isso? Então, o que é que acontece? A cadência simples, ela vai continuar a existir, sendo importantíssima. Agora, o intervalo principal que está distante do som gerador, qual é? O intervalo de quinta. Então, esse intervalo, ele é muito importante para a gente. ele é decisivo. Por quê? Na hora de aparecer um novo acorde dentro da nossa cadência, o que vai aparecer é exatamente o vizinho dessa quinta, que é o nosso vizinho. Não vai ser diferente disso. Então, eu tenho o mi, que é o centro tonal. A quinta de mi, mi façava si, que é o vizinho principal, é esse, ó. E a quinta de si, é esse aqui, ó. Fá sustenido. Fá mais estranho, né? No conjunto dos acordes. Pois é, mas ele é o somado. Ele é tão forte. Esse intervalo de quinta, ele é tão decisivo no sistema tonal que existe. Cinco e cinco do cinco. É o único intervalo que você fala assim. Não existe dois do dois, três do três, não existe nada disso. Quatro do quatro, nada disso. É cinco do cinco. É o único intervalo que ele gera um outro vizinho. É como eu dizia assim, olha, eu estou aqui, e aí esse aqui é meu vizinho, e aquele ali é vizinho do meu vizinho. Mas eu conheço ele através do meu vizinho. Por isso é que ele está nessa parada aqui. Porque ele é vizinho do meu vizinho. Porque meu vizinho mesmo é o meu vizinho de quinta. Então, o que é que acontece? Quando eu separei três músicas, são muito bonitas e fazem parte do cancioneiro popular brasileiro, e onde eles usam essa cadência, o início das músicas, dessas três músicas, tem essa cadência que nós estamos nos referindo. Que é um cinco do cinco, aí depois que ele faz um cinco do cinco, o que é que ele faz? Ou ele vai para o cinco e vem para o um, ou ele vai para o quatro, para o cinco e vem para o um de novo. Porque se eu disse que é o vizinho do vizinho, então se você está na casa do vizinho do vizinho, na hora de você voltar para a sua casa, naturalmente, você passa pelo vizinho de novo. Que é o caso dessa música de Evaldo Gouveia, e a Murin que eu mostrei, o trovador, que ele faz. Sou ele que eu era de um trovador. Ó, cinco do cinco, depois ele dá o cinco, ó. Os velhos tempos que não voltam mais. O normal dessa cadência é isso aí, quando aparece esse cinco do cinco. você toca a tônica, aparece aquilo cinco do cinco, que é o convidado do seu vizinho, aí depois você vai para o seu vizinho e volta para casa. É muito simples esse raciocínio. Aí só tem isso nessa música? Não, tem um chorinho muito famoso, brasileiro também, não sei que de década esse chorinho, se é de 40 ou de 50, de Luiz Americano, chama Porque Chora, saxofone. uma coisa bem instrumental mesmo, né? esse aqui, o que é o cinco do cinco. A única coisa que ele faz de fer... aquelas coisas de chorinho, aquelas passagens, mas o acompanhamento, a estrutura, o background harmônico, é a mesma coisa. É um cinco do cinco, depois ele vai para o cinco e volta para o outro. Então, esse procedimento é comum, como também tem no trovador e tem numa outra música também muito bonita do nosso cancioneiro popular. É de Cartola, ele faz... Aí ele vai para o quatro, ó... o que é que ele fez? Um cinco do cinco, depois ele foi para o quatro, volta para o cinco. Ah, mas eles colocam outras coisas no meio dessa... Não, ele pode colocar o que ele... Ah, de outra vez, com esperança, fazer escalas e passagens, você pode botar o que tiver. Agora, não altera a função do acorde, o acorde continua sendo cinco. Aí eu botei um... Eu dou uma passagem, não tem problema. Isso aí não altera em nada. Cinco do cinco, não tem dúvida. Então, todos esses três exemplos, ele se reporta a um, cinco do cinco, depois vai para o cinco e volta para o outro, que é o que se esperava. O segundo exemplo, a mesma coisa do Luiz Americano, que ele vai para um, cinco do cinco, cinco, um, e as outras não falam, ele faz um, cinco do cinco, quatro, cinco, fica muito bonito o um, né? Todas essas soluções são muito bonitas, chamam muita atenção pela... É muito bem colocada essa melodia em todas elas. Mas um fator, geralmente, melodia com acorde, nós sabemos, qual é a identificação que tem a melodia e o acorde? Não, naturalmente, a melodia começa em algum grau do acorde. Por exemplo, você faz assim, bate outra vez, começa na terça menor do acorde, que é um acorde de mi menor, então a melodia está na terça. Ou está na tônica, ou está na terça, ou está na quinta, não tem dúvida. Essa é a outra do Luiz Americano. Está na tônica. E a outra que eu mostrei foi o trovador, né? Já que está na quinta, então... Então essas melodias que nós vimos aqui, o Que Chora Sexofone de Luiz Americano está na tônica, o trovador está na quinta, as Osas Não Falam está na terça, que é o normal da melodia estar nisso. Agora eu vou mostrar mais uma outra música que também passa por esse mesmo caminho. Um, cinco do cinco, e depois ela toma o caminho dela. Vamos ver qual é. Meu coração não se lança de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Ó, Coração Vagabundo de Caetano Verdoso. O que é que isso chama atenção? Essa melodia não começa nem na tônica, nem na terça, nem na quinta. Ela já começa na nona. Ah, isso é muito comum? Não. Isso não é comum. Ao contrário, isso é exceção. Porque os graus consonantes do acorde são eles, geralmente, é neles que a melodia se apoia nesses graus consonantes. A melodia se apoia neles. Então, tônica, terça ou quinta. Quando a melodia não começa na tônica, na terça ou na quinta, ela tem a tendência de fazer, pode começar onde? Na sexta, na sétima ou na nona. Nona, principalmente, é um intervalo muito perigoso porque ele se parece com oitava e ele elimina um pouco a força da oitava. Então, é muito perigoso. E essa música de Caetano ela começa na nona, por incrível que pareça. C5. Fá, sol, fá, sustenido, dó, que é a nona de mi. Então, o meu coração não se cansa. O 5 do 5. Agora, de ter esperança, ele não vai nem para o 5 e nem para o 4. Sabe para onde é que ele vai? Ele não sai de um dia, ele faz uma cadência em direção à tônica, que é um 2, 5, 1. Que é uma cadência que nós ainda não vimos ainda. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, a evolução dessa música, desses primeiros 3 exemplos que eu mostrei, de Cartola, o Travador, da música do Luiz Americano, ela se configura exatamente na música de Caetano Veloso. Onde a melodia já não começa nem na tônica, nem na tênica, nem na quinta, já começa na nona. Quando ele resolve a melodia que ele está no 5 do 5, todo mundo ia para o 5 ou voltava para o 1. Que é o normal aí. Só vai para o 5, ou vai para o 4, ou volta para o 1. Que são os acordes estruturais da cadência simples. Caetano fez um 2, 5, o harmônico, para o 1, e se você tirar esse 2, 5 da música, faz falta, fica feia a música. Agora, uma pergunta, e se nós colocarmos esse recurso de Caetano na música de Cartola, será como é que ela fica? Vamos ver? Parou de outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminar o fim. Sobe aí, né? Mas Cartola não fez isso assim. com certeza não, ele fez daquela outra maneira. A mesma coisa de São Paulo e Teu era um dia um compadu dos velhos tempos que não voltam. Não tem isso na gravação da Altemar Dutra, não. Isso aqui já está modernizado. Eu peguei a harmonia de Caetano que tem o DNA nesses acordes aqui que a gente viu, o 5 do 5, só que ele fez uma coisa mais sofisticada, né? colocou quinta bemol e tal e trouxe para essas músicas. Já com o Chorinho de Luz Americano isso não vai dar certo. Quer ver por quê? Melodia está na quinta, está no cio, então eu não posso tocar um Dó natural aqui. Ficou fora do ouvido, né? Porque houve uma incompatibilidade entre melodia e acorde. Com a música de Caetano naturalmente não há porque ele já criou a música, sim. Com o Trovador também passou bem porque não caiu exatamente nesse lugar dessa nota. E as rosas não falam também deu para passar. Então nós vimos aqui agora onde é que nós queremos chegar com essa nossa aula. Nós vimos como é que a cadência simples se moderniza, que ela entra um acorde a mais e como é que nós podemos julgar uma estrutura musical se é mais moderna, se é mais ousada, se é mais o quê? Então nesse caso aqui, desses exemplos musicais nós vimos o quê? Que a estrutura mais ousada é de Caetano Veloso. Eu estou dizendo isso breve porque ah, porque eu gosto de Caetano, Caetano é baiano, é conterrânea, não sei. Tem nada a ver com isso, né? Independente do que eu gostar dele, é muito bem feita a estrutura musical dele. Ela mostra exatamente um caminho por onde essas outras músicas, se se moderniza, se você quiser modernizar essas outras músicas, você tem que partir por esse caminho para não descaracterizar a música, porque aqui você moderniza, mas não descaracteriza, né? Então, o que é que nós estamos vendo? É que a cadência simples, ela entrou um acorde novo, mas esse acorde, quando você vai ver o que é que acontece depois dele, a música de Caetano é mais rebuscada. Ele não volta direto para o 5, para o 1, ele faz uma cadência interna, ele faz uma cadência harmônica para voltar para o primeiro grau que os outros não fazem. Ou vai para o 4, ou vai para o 5 e volta para o 1. Então Caetano já fez uma coisa mais ousada. O início da melodia de Caetano já está na nona do acorde, que é uma coisa que não é comum. Nenhuma música sempre dificulta por vida essa nona. É que facilitou porque eu botei logo a nona no acorde, ó. Meu coração. Mas se você tirar, ó. Meu coração. Tocar um em menor seco aqui complica, viu? Então, o recomendável aqui é que você, ó. Meu coração. Não se cansa. Já coloca a nona no acorde porque ela está na melodia. Então nós vemos que essa composição de Caetano ela é mais moderna, mas ela também tem o DNA da tradição da música brasileira. DNA do Chorinho de Luiz Americano, que usa a mesma cadência. DNA da música de Altemar, dessa gravação de Altemar. Altemar Dutra e Evaldo Gouveia, eles gravaram. Jair Amorim e Evaldo Gouveia são os principais compositores da obra quase completa de Altemar Dutra, né? Sentimental. Eu sou todas essas músicas, aqueles boleram todos, muito bem feitos, a música é muito bem arrumada, né? Um pouco mais tradicional, mas muito bem feita e as letras de Jair Amorim são irrepreensíveis, ninguém vai criticar. Então, muito bem feitas essas músicas, né? Não tem a menor dúvida. E Cartola também. Aí você pergunta como é que Cartola fez essas músicas, né? E você sabe como é que Cartola foi descoberto? Ele lavando o carro no Rio de Janeiro. Lá era lavador de carro e cantarolando essas músicas dele. Aí Sérgio Porto, que todos nós sabemos quem é, o Stanislaw Ponte Preta, né? Ouviu ele cantando e falou, rapaz, que música é essa que você está cantando? Não, umas coisinhas minhas mesmo, coisinhas suas, que negócio é esse? É para cantar aí, não sei o que lá, e resultado, através de Sérgio Porto, aqui no Brasil, que eu ia conhecer Cartola, né? Essa maravilha que é isso. Né? Não sei o que lá. Obrigado.